A gente está em Aruba Huis e a gente tem reunião com o ministro plenipotenciário na Holanda, Sr. Edwin Abad, junto com a gente da delegação de MEP, com a senhora Xiomara Ruiz Maduro e a senhora Adi Teysen. É uma vez mais uma vez de cortesia em Aruba Huis e durante o encontro, por certo, uma vez que eu não me lembro, nós temos informações que nós estamos querendo em diferentes áreas com preocupação para o Rubiano. Naturalmente, tem o sustento para estudiantes, em vista principalmente de tantíssima cobrança com o estudante que está trabalhando na Holanda para o que está embalastando, premios de seguro social, seguro médico, etc. Também nós acompanhamos com o outro com o estudante que está estudando em nível de MBO, em outra área, o sustento financiero e o nosso intercambiado de opiniões de vocês também. E um outro tema que, naturalmente, não se toca ter feito com o estudante, na Hobi Beata Haya e Placa de Estudio LAT. Uma coisa resaltada em tudo isso que está vivendo na Holanda, já não está fácil mais de maneira antes. Tem uma regla e exigência que nós estamos com o que é bem vivendo que nós, nós vamos ter a ter uma mesa de Hobi Más com Aruba. E isso que está algo que o Hobi Haya na Aruba não sabe, pois nós temos que receber uma campanha de conscientização muito mais intensiva. Em todo caso, nós temos que ter uma informação que no curso de dia, nós nos elaboramos mais, e especialmente informações que nos ajudam a tomar a acção na Aruba mês. Por exemplo, para o que trata de placa de estudante que tem a LAT, então, um problema que nós vamos solucionar na Aruba. E agora, enquanto nós vai tratar o pressuposto, nós o pônei exigência de um severo paisagem. Me quero agradecer, senhor, este é uma parte para receber nós, e tínhamos uma reunião muito mais e recebemos muita informação que nós estamos aqui. Também nos reunimos com o senhor Hubert Maduro na Rádio da Estação. O senhor Maduro, o representante de Aruba na Rádio da Estação, e está defendendo os interesses de Aruba e Inálen. E se diz que nós vamos intercambiar mais bem a opinião sobre o que nós chamamos de GESGELAN REGELING, e está aí agora que tem um disputo sobre a interpretação de estatuto, então, nós queremos um arreglo, para agora não necessariamente a interpretação de Hulanda também de lá, senão a base de arreglo aqui para ver o que é isso que é a prioridade. E nós vamos intercambiar opinião, e está aqui um ponto também sobre a agenda interparlamentária, e o senhor Maduro também recebeu nosso informe, ou pelo menos, dando nossa informação. O senhor Maduro, o senhor Maduro, o senhor Maduro, o senhor Maduro, o senhor Maduro da Estação, que é o juiz que está a encargar com a lei, para ver com a instância de apelação no caso de balastro. Por isso, a maneira que a gente se acabe, na Ruba, se eu vou ter uma cobrança, eu não estou de acordo com ele, eu vou ter corte, está um juiz sobre o que eu vou ter apelado, então, apesar que o colega Becker, há bem com a amenda para apoiar se é corte de casação, é rogerat possível para caso não de balastro, então, tem que eu não ter um corte de apelação, desde dois instantes na Ruba, eu não tenho nada na um rogerat, ou seja, não vai funcionar. E agora que não nos há mais informações, e no curso de semana que nós estamos intercambiando opinião também com os colegas de Corsal e de San Marte, para mirar com nós por apressurar o processo que não, para a Ruba por Jaya, su corte de apelação, de caso não de balastro, mas agora que não é o governo que está metendo, interferindo tanto no departamento de balastro, está mais importante para vir com mais proteção para o cidadão. A parte de essa, que nós estamos tendo algum outro encontro mais, e nós topa também com o Arubiano, que está metendo, interferindo tanto no departamento de balastro, e para nos dar uma decisão de partir do movimento eleitoral do Pueblo para o futuro de Aruba. Muitas vezes nós estamos guardando roupas boas de Sibikinam, está roupa amena, roupa calorosa, e nós estamos dando roupa informação. Amanhã a reunião é interparlamentária, deve começar, está de março, e nós estamos preparando para o Sankitame, e nós não queremos informar todo o dia do dia. Obrigada.